Língua inglesa, segundo bimestre, do oitavo ano do ensino fundamental até a terceira série do ensino médio, aula 3, meeting new people, conteúdo, vocabulário, basic adjectives for cities, big, small, beautiful, etc. Gramática. Sentence structures with adjectives. Objetivo. Dar uma descrição curta da cidade onde vive. Para começar, turn around and talk. Talk to your classmate about the following questions. Vire-se e fale. Converse com seu colega sobre as seguintes questões. Where do you live? Onde você mora? What words would you use to describe your city? Que palavras você usaria para descrever sua cidade? Small. Big. Beautiful. Great. Wonderful. Busy. Exciting. Calm. Crowded. Boring. Clean. Dirty. Pequeno. Grande. Lindo. Ótimo. Maravilhoso. Ocupado. Excitante. Calma. Supernotado. Tedioso. Limpar. Sujo. Na prática. Access the platform. Log in. And go to level one. Unit three. Lesson three. Meeting new people. Start at grammar. Acesse a plataforma. Faça login e vá para o nível 1, unidade 3, aula 3, conhecendo novas pessoas. Comece em gramática. Na prática. Watch the video on the platform and answer the question. Assista ao vídeo na plataforma e responda à pergunta. What words does Sally use to describe New York City? Que palavra Sally usa para descrever a cidade de Nova York? Foco no conteúdo. Adjectives. Adjetivos. Read the explanation and listen to the examples on the platform of how to use the adjectives to describe cities and countries. Leia a explicação e ouça os exemplos na plataforma de como usar os adjetivos para descrever cidades e países. Pay attention to how the structure article plus adjective plus noun can be used to give descriptions. Preste atenção em como a estrutura artigo mais adjetivo mais substantivo pode ser usada para fornecer descrições. Além disso, reproduza os áudios da plataforma para aprender alguns adjetivos e seus opostos. Agora, na plataforma, toque e combine os pares. Na plataforma, toque nas palavras na ordem correta para escrever as frases. Na plataforma, ouça o áudio. Toque nas lacunas e selecione a melhor opção entre as palavras fornecidas para completar as frases. Foco no conteúdo. What's plus noun plus like? Read the explanation on the platform and listen to the examples of how to use the structure. What's plus noun plus like? To ask about a city or a country. Como é mais substantivo mais? Leia a explicação na plataforma e ouça os exemplos de como usar a estrutura como é mais substantivo mais como para perguntar sobre uma cidade ou um país. Veja como também podemos usar a palavra como para pedir a opinião de alguém sobre algo. Na prática, ouça o áudio na plataforma e selecione as afirmações que são verdadeiras. Na plataforma, ouça o diálogo e coloque as frases na ordem correta. Na plataforma, assista ao vídeo e selecione as respostas corretas. Agora, ouça e repita as frases na plataforma. Como é Berlim? Bem, é ótimo. Como está Bangkok? É emocionante, mas barulhento. Isso é ótimo. Aplicando Assista ao vídeo na plataforma e responda quando for solicitado. O que aprendemos hoje? Dar uma descrição curta da cidade onde vive. A CIDADE NO BRASILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILE Obrigado.